Jóia, meus amigos! César aí com vocês para mais um vídeo. Um vídeo bem especial aqui. Já quero em ter antemão agradecer a Rossi do Brasil e parabenizar também pelo seu aniversário que está acontecendo durante esse mês aqui. A Rossi está de aniversário, mas quem ganha o presente é a gente. Muito obrigado, Rossi! Fico muito feliz aqui porque recebi um presente aqui da Rossi. Não tenho palavras para agradecer. Tem que cuidar para não mexer muito aqui. Como já diz aqui, cuidado, é frágil! Vamos fazer um unboxing aqui juntamente com vocês aqui. Vamos ter que se virar aqui nos 30 para a câmera dar conta aqui. Eu vou ter que ver se eu consigo. Aqui. Eu vou erguer a minha cadeira um pouco mais aqui para ver se a gente consegue se ajeitar aqui para caber na câmera para a gente fazer esse unboxing aqui. Deixa eu só fazer uma manobra aqui. Vou furar o teclado um pouco para frente aqui. E aí eu estou gravando com a webcam aqui. Infelizmente, estamos tudo meio apertado aqui, mas vai dar certo. Vamos fazer um unboxing desse presente. Vamos ver o que chegou aqui para a gente. Eu vou estar baixando a câmera aqui para estar filmando junto com vocês aqui. Beleza? Bora lá então. Deixa eu só fechar um pouco aqui. e vou pegar a câmera aqui. Vou tentar baixar ela para mim aqui. Aqui acho que vai já pegar. Ai, ó. Show de bola! Show de bola! Vamos lá! Vamos começar aqui. Vamos ver qual é que é o melhor lugar aqui para a gente começar abrindo aqui. Vamos dar um corte aqui no meio aqui. Aqui a câmera dá até para levantar um pouquinho mais. Aê! Peguei um pouco. Aqui esse pacote. O pacote aqui é papel mesmo. O pacote principal já está lá revestido com plástico bolha aqui. E vamos ver aqui o que conseguimos fazer para retirar. Ah, está colado aqui. Vamos dar um jeito aqui. 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 Tiramos. Agora vamos começar com o plástico bolha aqui. Vamos dar um corte aqui nele. Nossa! Que chique! Até um laço de fita aqui, ó. Que chique, rapaz! E muito bem embalado. Quero agradecer ao pessoal aí do marketing da Roça. Todo o pessoal da Roça. Por esse presente maravilhoso aqui. Eu nem sei o que é, mas só pela caixa. Eu já estou encantado aqui. Muito bem embalado. Nossa! Que lindo! Que lindo o pacote. Olha aqui, ó. Olha a linha aqui. Que coisa linda! Que coisa linda! Roça e 134 anos. 134 anos. Do Paixão e Tradição desde 1980... 1889. Olha aí, ó. Ih, lindo! Que lindo! Que pacote maravilhoso! Vou estar abrindo aqui junto com vocês. Aqui. Espero que a imagem vai pegar aqui. Vamos ver aqui essa caixa. Tem mais alguma coisa aqui. Nossa! Só fechada assim. Olha aqui. Olha aqui que linda a caixa. Nossa! Que linda! Vou colocar aqui, ó. Aqui. Camerinha meia. Vamos deixar de ladinho aqui. Aqui está... As coisas aqui, ó. Vemos aqui, ó. Um lindo boné. Tem uns... Uns papéisinhos cortados. Olha que boné maravilhoso! Boné da Roça. Todo bordado, olha. Que boné lindo! Bandeirinha do Brasil ali atrás. Olhem só. Que boné maravilhoso! Que chique! Olha aqui. Então vamos tirar de lá. Tirar os... Os papéisinhos de dentro. Olha aqui, ó. Aqui o boné, então. Maravilhoso! Boné da Roça. Deixar de ladinho aqui. Olha aqui. Que chique, cara! Olha aqui um copo térmico. Roça. Tampado. Aqui temos a marca dele. Olha que pesado. Copo top. Agora já tem um companheiro aí para as lives aí, ó. Vem tomar meus refrescos aí. O verão não chegando. Boné. Vamos deixar de ladinho aqui que tem mais. Chocolatinhos aqui, ó. Tento mínimo. Olha aí, ó. Chocolatinho top das galáxias aí, ó. Quem vai gostar é minha... É minha patroa. É minha esposa aí, ó. Aí, ó. Eu também, né? Também gosto de chocolate. Deixa eu ver. O que que temos mais aqui? Temos mais uma carta. Aqui tem uma carta dizendo o seguinte. César Augusto. 134... Ah. Vou botar a câmera aqui que já não temos mais nada aqui para a gente olhar aqui. Parou, parou, parou. Deixa eu ver aqui. Vamos pôr o bonezão da Roça aqui. E... E... Não vou achar essa cadeira agora. Vamos ler a carta. César Augusto. 134 anos de paixão, tradição e confiança em parcerias duradouras. É com imensa gratidão e alegria que comemoramos os 134 anos da Roça. São muitos anos de caminhada, trabalho, dedicação e empenho de milhares de pessoas. Que fizeram e fazem parte dessa longa trajetória da empresa. Uma jornada que ano após ano se renova. Construindo novas alianças e parcerias fortes. Nesse sentido, como gesto de agradecimento pelo carinho, respeito e admiração e trabalho desenvolvido com a marca e com os produtos Roça, que representamos com esse kit e com... É, com esse kit aqui. Estamos aqui... Ah, aqui embaixo, é. Esperamos que você goste, que comemore junto conosco e desejamos que nossa parceria perdure ao longo dos anos. Com certeza, com certeza, com certeza mesmo. Ah, aqui tá a carta, ó. Ah, a gente vai com certeza continuar admirando essa história aqui, que é uma história de respeito. 134 anos da Roça, que vem desde os meus bisavós, aí. Quem que não conhece, quem nunca teve um... Uma... Desde antigamente, quem nunca teve uma arma, alguma coisa da Roça? Os apaixonados por arma, com certeza, tiveram já. Ou conhecem alguém que teve. E hoje, a Roça é líder, bem dizendo, num segmento aí de Airsoft e Airguns. Uma empresa fantástica que eu faço questão de enaltecer e tenho muito orgulho de poder representar aí, mostrando os produtos deles no meu canal aí. Pra mim é uma honra. Fico muito feliz e agradecido com o presente, dessa maravilhosa surpresa que nunca... Confesso que eu nunca recebi uma caixa de cinto tão bonita. Nunca recebi mesmo. Copo maravilhoso, que vai fazer parte das minhas lives aqui de agora em diante. E esse boné chique demais aqui, que vamos usar ele nas gravações dos vídeos e tal. Só tenho a agradecer a Roça por esse carinho, por essa atenção para comigo aqui. E com certeza desejamos muitos mais anos para essa empresa maravilhosa aqui. E continue trazendo mais e mais produtos para nós, amantes do esporte aqui, do tiro esportivo. E tinha de compartilhar com vocês. Pra mim, isso aqui é um orgulho, uma conquista. Para mim, para o canal e para os meus inscritos. Esse presente. Fico muito feliz e agradecido. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal da Roça. Não vou citar nomes. A toda a equipe que carinhosamente lembrou aí do canal e da gente. E nos presenteou. Vai ser lindo presente, essa caixa. Que vai ficar guardada com certeza de lembrança aqui pra mim. Essa caixa e os produtos, com certeza, mas essa caixa é chique demais. Chique demais. Gostei pra caramba. Muito obrigado a Roça. Muito obrigado a vocês, os inscritos. Graças a vocês que a gente tem tido essas oportunidades. Se não fossem vocês, nada seria possível. Então, deixo aqui esse unboxing, essa apresentação, esse agradecimento. A Roça e a todos vocês, meus inscritos. E a Deus, primeiramente, por esse momento. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Com mais conquistas e presentes e informações aqui no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.